Música Quero dar as boas-vindas a todas e todos. Em 2022, a tradicional série de concertos da Fundação Maria Luísa Euscaro Americano volta a receber seu público para apresentações ao vivo nesse belo espaço e mantém a experiência muito bem-sucedida de suas apresentações online. Música Neste ano, temos 18 diferentes apresentações, 9 presenciais, aqui na Fundação, e 9 online, com uma programação distinta transmitida pelo nosso canal do YouTube. Como é costume em nossos concertos, intérpretes e grupos de alto nível executarão um repertório variado e interessantíssimo, que vai desde tantos argentinos tradicionais, passando por autores brasileiros, russos e franceses, além dos sempre presentes Beethoven, Schubert e Chopin. A temporada como um todo inclui solos de piano, duos de violões, de piano a quatro mãos, de violino e de violoncelo com piano, trios, quartetos e quintetos. Em nome da Fundação Maria Luísa Euscaro Americano, gostaria de expressar a grande satisfação em voltar a receber nosso público da capital paulista aqui em nosso teatro e também chegar à casa de todos e todas, em qualquer parte do mundo, através de nossa série online, transmitida por nosso canal do YouTube. Música No concerto de hoje, temos o duo formado pelo violinista Rômeo Fernandes e pelo pianista Gustavo Carvalho. Rômeo é espala da Orquestra Filarmônica de Minas e se apresenta também como solista e camerista. Estudou nos Estados Unidos e frequentou importantes festivais, como Tunglewood, onde se aperfeiçoou com membros dos quartetos Arditi, Cleveland e Julliard e do Ensemble Intercontemporâneo. Iniciou seus estudos no Conservatório Estadual de Pouso Alegre e formou-se na Unesp, na classe de Ayrton Pinto. Gustavo estudou em Belo Horizonte com Magdala Costa e com Oleg Meisenberg em Viena e Elisor Vissalatzi em Moscou. Recebeu ainda orientação de Lazar Berman, Dmitry Bashkirov e Georg Kurtag. Apontado por Le Monde de la Musique como um dos pianistas mais promissores de sua geração, em 2004 venceu o segundo concurso Nelson Freire no Rio de Janeiro. Tocou com regentes como Yuri Bashmet e apresentou-se em importantes salas, como a Tom Halle de Zurich, Gasteig de Munique, o Ziegverein de Viena e a grande sala do Conservatório Tchaikovsky de Moscou. Já dividiu o palco com Nelson Freire, Eliane Coelho e com membros das Filarmônicas de Berlim e Viena. É fundador e diretor artístico do Festival Artes Vertentes de Tiradentes. Gustavo, é um prazer estar te recebendo aqui, você e o Rommel, nessa temporada de 2022 dos Conselhos da Fundação Maria Luís Oscar Americano. E a gente começa o programa com uma obra maravilhosa, que é a Sonata de Debussy. Eu queria então que você falasse um pouco sobre essa obra pra gente. Obrigado. Primeiramente eu queria também agradecer o convite, é um prazer estar retornando à Fundação para esse recital com o Rommel, que apresenta três sonatas e a primeira justamente é uma obra, é uma das últimas obras de Claude Debussy. A Sonata para Violino e Piano integra, na verdade, uma série de sonatas camerísticas que Debussy já no final da sua vida dedica à sua esposa e é uma obra extremamente importante porque é com essa obra que Debussy se apresenta pela última vez em público. É uma sonata de três movimentos que foi composta entre 1916 e 1917, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra extremamente trágica para o território francês e para os franceses. E toda essa angústia e todo esse lado sombrio, ele atravessa os três movimentos da sonata. É uma sonata onde também fica muito claro as influências de Rameau e Couprin na obra de Debussy, sobretudo, pelas nuances. E apenas um ano depois de terminar essa sonata, Debussy então falece em 1918. Estava previsto que ele tocaria ela nos Estados Unidos com Hartmann, mas ele quase que anteviu a própria morte e disse que se ele conseguisse fazer essa turnê com ele, ele seria apenas um cadáver ambulante. E trata-se de uma obra bastante tumultuada e inquieta, onde reflete também a realidade do que se passava na França na época. A França na França na França na França na França na França se assinou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa sonata que vocês vão tocar, é a única sonata que Copeland escreveu, né? É a única sonata para ver o livro dele, sim. E justamente ela tem, especialmente no terceiro movimento, certos elementos que fazem, que remetem de certa maneira a melodias folclóricas, ao mesmo tempo que é uma sonata que foi escrita ali em 1943, então bem no final, nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial. Então ela tem também um caráter meio lamentoso, meio quase lúgubre em certos momentos, especialmente no segundo movimento. Inclusive é uma sonata que ele dedicou a memória de um querido amigo dele que lutou e morreu lutando na Segunda Guerra Mundial. Então ela tem essa transita entre esses elementos, né? Em alguns momentos muito alegre, muito leve, em outros com uma atmosfera um pouco mais triste, meio lamentosa. Abertura 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 Amém. 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 do repertório, uma peça brilhante, que é a sonata de Prokofiev, e queria que você falasse um pouco sobre as particularidades dessa peça. É uma sonata muito especial, porque ela marca uma oportunidade que o Prokofiev teve de trabalhar com um violinista, com um grande violinista, que era o David Oistra, porque essa sonata foi primeiramente pensada para flauta e piano. Isso acontece porque, também, mais uma guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, Prokofiev estava vivendo, ele tinha sido evacuado junto com a orquestra de Leningrado, Kirov, para Perm, que é uma cidadezinha pequena nos montes rurais. E grande parte dos corpos artísticos soviéticos, nessa ocasião, saíram de Leningrado e Moscou, e isso mostra justamente o cuidado que a União Soviética tinha com a arte. E Prokofiev, então, convivendo com a orquestra do Kirov, ele tem contato com esses instrumentistas e escreve essa sonata, então, primeiro para flauta e piano. E depois, por sugestão do próprio David Oistra, ele faz uma versão para piano e violino, a qual ele, que era um pianista exímio, estreia, então, com o David Oistra em Moscou. É uma sonata, assim, muito impressionante, sobretudo, da gente pensar o brilho e a luminosidade dessa sonata, se a gente pensar em qual contexto ela foi composta. E eu sempre gosto de fazer um paralelo, que, na minha opinião, acho que o Prokofiev, ele é o Mozart do século XX. E, sobretudo, assim, com a liberdade que ele tem de se livrar de todo esse cotidiano, não só de guerra, mas se a gente pensar que o Prokofiev, que era um pianista que fez uma carreira brilhante, primeiramente na França, depois nos Estados Unidos, decide, por livre e espontânea vontade, voltar para a União Soviética, em pleno terror estalinista, na década de 30, e escreve essa música maravilhosa. Da mesma época dessa sonata, é também o balé Cinderela. E eu acho que essa presença do balé, ela fica muito, muito, é... audível em diversos momentos dessa, dessa sonata, e também, é, já, já, a gente já, já vê aí materiais que Prokofiev vai desenvolver depois na sonata 6, 7 e 8, que são as sonatas conhecidas como sonatas de guerra para, para, para piano solo, mas são elementos que, que, que já estão aí. Mas eu acho que o que mais me impressiona nessa obra é justamente a, 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 essa, a leveza, o humor tão, tão sarcástico, tão prokofiano, mas, e, 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 e a luminosidade dessa, dessa obra, que é feita em 43, em situações completamente adversas. E, 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 e... E, 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 e... E, 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 e... E, 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 e... E, 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 e... E, 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 e... E, 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 e... E, 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 e... 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 E, 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 e... E, e, e... E, e, e... E, 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 e... E, e, e... E, e, e... E, e, e... E, 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 e... E, 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 e... E, 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 e... E, 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 e... E, e, e... E, e, e... E, 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 e... E, e, e... E, 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 e... E, 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 e... E, e, e... E, 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 e... E, e, e... E, 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 e... E, e, e... E, e, e... E, e, e... E, 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 e... 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 E, 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 e... E, e, e... E, 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 e... E, 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 e... E, 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 e...